Eu quero me dirigir a você, trabalhador em especial da Zona Oeste. Vamos falar de mobilidade você que tem sofrido a cada dia na nossa cidade. Um BRT mal planejado, feito e refeito por três vezes. Falta de linhas alimentadoras. Uma Avenida Brasil inacabada, 180 quilômetros de engarrafamento. Falta de integração nas modais de transporte. Quem está aí, está há 30 anos. Se juntar todo o investimento, estaríamos no outro patamar de transporte. Você ainda acredita? Quem fez, fez. Quem não fez, perdeu a vez. O transporte é um verdadeiro caos na cidade do Rio. Principalmente a acessibilidade. As pessoas saem de casa e não conseguem levar os seus filhos no tratamento, na escola, no hospital. Isso precisa mudar. E vai mudar. Porque a gente sabe como fazer. A inclusão vai ser uma realidade no nosso governo. Por isso, conte com a gente. Vote 44. Para prefeito Rodrigo Amorim. Vice-Fred Pacheco. 44. Tudo agora é 44. Começa agora o programa Eduardo Paes. Não faz muito tempo, a educação no Rio estava abandonada. Salas lotadas, faltavam professores, vagas em creches, uniformes e até material escolar. Quando assumiu o comando da prefeitura, a cidade enfrentava enormes dificuldades, sobretudo o abandono dos serviços públicos, as contas do município no vermelho e os efeitos danosos da pandemia. A educação no Rio sentiu muito esse impacto. Mas a gente conseguiu arrumar a casa, colocamos as contas no azul e a prefeitura voltou a funcionar, tendo como base o princípio da boa gestão. Com o Eduardo Paes prefeito, a educação no Rio avançou. Os alunos voltaram para as salas de aula, o número de matrículas no ensino em horário integral na rede pública municipal dobrou, foram criadas 25 mil novas vagas em creches, 9 mil professores foram contratados e os kits escolares voltaram a ser fornecidos para todos os alunos com muita qualidade. O Rio ganhou um método de ensino moderno com JETS, as escolas de tecnologia em tempo integral. Já são mais de 200 espalhados pela cidade. É um novo modelo de ensino com muita matemática, ciência e tecnologia. As nossas crianças aprendem fazendo e tudo em horário integral. Os pais ficam mais confiantes com o futuro dos seus filhos. Olha só o que diz a Graziella, mãe da pequena Giovana, aluna do JETS. Nem dos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia a minha filha estaria tendo isso na rede municipal de educação. Depois que o JETS foi implementado, ela sente muito mais prazer em vir para a escola. Eu acredito que o JETS vai sim preparar a minha filha para um futuro melhor. Olha, Graziella, a educação é a base de tudo. É onde tudo começa. E nós podemos comemorar todo o trabalho que a gente realizou nos últimos anos, já que a Prefeitura do Rio se tornou a campeã no Brasil na melhoria da qualidade do ensino público. E o que provou isso foram os nossos resultados na prova do IDEB, que é o Exame Nacional que Avalia Todo o Ensino Público. A rede municipal da nossa cidade ultrapassou São Paulo e Belo Horizonte. Hoje nós somos a capital com as melhores escolas municipais do Sudeste. Já avançamos muito, mas ainda temos trabalho pela frente. Propostas do Eduardo Paes para a educação seguir avançando. Vamos acelerar a expansão do ensino em tempo integral para garantir que mais de 70% dos nossos alunos possam passar mais tempo na escola. Ampliar a implementação dos JETS e vamos chegar a 500 unidades em toda a cidade. Criar 13 mil novas vagas em creches. Recuperar a infraestrutura das escolas, colocando ar-condicionado em todas as salas de aula. Aumentar o número de educadores dedicados exclusivamente à educação especial. O trabalho segue, a educação avança. Ele faz o que promete. As pessoas pensam que a gente não identifica, mas nós identificamos quando a gente dá a gente. Quando eu vejo ele está na área lá, vendo, e depois ele volta para saber se a gente gostou. Eu nunca vi alguém fazer isso. Ele é um homem que faz. O Eduardo Paes. Eu acredito que o time que está ganhando não pode mudar não, meu chão. Dudu, estou com você de novo, a minha família também. Nós amamos você. Tu trouxe de volta o nosso Rio de Janeiro, meu amor. Beijo! Eduardo Paes. O trabalho segue, o Rio avança. Atenção para o top de 11 objetos usados para cuidar da nossa saúde. Está no ar o programa Marcelo Queiroz, prefeito. Marcelo, você vai cuidar só dos pets ou da saúde também? Aos 28 anos, eu fui diagnosticado com câncer no rim, fiz hemodiálise e hoje eu sou transplantado. Eu sei na pele o que é ter um problema de saúde. A maior qualidade de Marcelo Queiroz é a resiliência, a determinação e o seu espírito guerreiro e conciliador. Nossa proposta quer agilizar o acesso à saúde, implementando a opção do sistema de telemedicina para pré-atendimento. Também vamos dar mais transparência ao público sobre as filas de espera. É possível oferecer mais com boa gestão, sem aumento de impostos. Marcelo Queiroz foi secretário de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro e durante sua gestão, economizou 140 milhões de reais, valor equivalente à construção de 40 clínicas da família. E podemos mais. Vamos investir em hospitais de alta complexidade. Saúde é essencial e o Carioca merece qualidade. Valeu, valeu, Marcelo Queiroz. Valeu, valeu, Marcelo Queiroz. Alguém que ouve a nossa voz. Prefeito é onze, Marcelo Queiroz. Sou professor há 30 anos e sempre ouvi soluções mágicas que no estalar de dedos iam salvar a educação. Tudo mentira. Escola precisa de investimento, não de efeitos especiais. Vou garantir educação integral de verdade. Toda criança na escola, toda escola com estrutura, todo profissional com direitos. O Rio vai ser a capital brasileira da educação. Não é caô nem fake news, é palavra de professor. Tarcísio Mota, 50. Meu voto é 50. Sabe quando a violência tomou conta do nosso Rio? Quando aceitamos que conviver com a violência é normal. Que viver com medo é normal. Que o prefeito não ligar para a segurança é normal. Não é normal, não. Normal é ter um prefeito que enfrenta os problemas. Normal é você viver tranquilo. Prazer, sorra a margem. Eu vou pra cima. Um Rio diferente não se faz com os mesmos políticos de sempre. Olha, eu já enfrentei os piores bandidos que se possa imaginar. Rede de pedofilia, traficantes, grupos de extermínio. Eu compreendo o medo. Mas posso te garantir, o pior medo de todos é o medo de mudar. E é isso que os políticos de sempre querem. Que você tenha medo de mudar. Pra mim, o Rio pode ser uma cidade muito mais segura. Mas pra isso, o prefeito precisa fazer muito. Mas muito mais do que faz hoje. O que faltou, o que ainda falta, é mais compromisso do prefeito na luta contra a insegurança. Quer ver? Na campanha, Eduardo Paes prometeu colocar a guarda municipal nas escolas. Não cumpriu. Prometeu criar um grupo armado de elite da guarda municipal. Não cumpriu. Prometeu expandir o programa Segurança Presente. Prometeu fazer parcerias com o governo do estado e com a polícia militar. Não cumpriu. E tem mais. Nenhuma das quase 1.600 escolas da prefeitura tem câmera de vigilância para proteger as crianças. E tem mais. As câmeras nas ruas são muito poucas, são muito antigas, são trapassadas. Estão aí só pra multar você. Agora eu pergunto. Como a segurança vai melhorar se o prefeito não faz o que prometeu? Pra mim, o Rio não é apenas uma cidade violenta. É uma cidade vítima da violência pela falta de atitude do prefeito. Eu já falei com o governador. Quando eu for eleito, quero assumir o comando da integração de todas as forças de segurança na cidade. Essa vai ser a grande mudança. Com o controle das forças policiais e da guarda municipal, vou implantar o maior plano de segurança na história dessa cidade. Você acha difícil? Deixa eu te contar. Eu já fiz isso nas Olimpíadas aqui no Rio. Coordenei os trabalhos de segurança da Polícia Federal pra cuidar e ajudar a proteger atletas, chefes de Estado, milhões de turistas. Durante 17 dias, o Rio foi uma cidade muito mais segura. O que eu estou propondo é cuidar de você como cuidamos de todo mundo nas Olimpíadas. Não vai acontecer da noite pro dia, mas eu te garanto, com trabalho e determinação, vamos ter um Rio mais seguro pra quem vive aqui. Ramagem. Um Rio diferente não se faz com os mesmos de sempre. Nessa eleição, a gente vai escolher mais do que um novo prefeito. Vamos escolher qual a herança que vamos deixar para os nossos filhos. O medo ou a coragem de mudar. O Rio de Janeiro não pode esperar. Ou elegemos Ramagem um homem comprometido com a nossa segurança ou não dará mais tempo.